E aí seus zoados, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lada Horror Team, rapaziada, mano. Hoje é o seguinte, mano, eu vou dar um mega rolezão nessa Evoque aqui, velho. Na moral, tô muito ansioso, muito de verdade, eu tô vendo que ela é vermelha, com a interna caramelo, mano, ela é muito bonita. E esse carro aqui é um dos comentários mais votados aqui no canal, porque vocês gostaram da cor e da interna dela. O outro carro mais votado foi essa Evoque aqui, mano, porque eu falei que eu gostei muito de Evoque, e essa cinza aqui também foi muito votada, porque é aquela cor Nardo Guay, tá ligado? Aquela nova cor. A interna dela é preta. Mano, vou fazer o seguinte, vou andar primeiro com aquela lá, que é o primeiro carro. Como que é o nome desse carro, que é o do TK? Não é Discovery? Agora você falou certo, né? Porque como que eu falei? Eu falei Evoque, parece ser Evoque, não é isso. Eu falei Evoque? Eu falei errado, então. Eu meio... Meis out-hates. Eu não entendo muito. Mano, eu vou dar um rolezinho agora, que aí vai comer. Pode ser meu próximo carro, mano, se eu gostar. A moral. Vamos dar resenha com kijuts, ó. Mano, que carro bonito, velho. É espaçoso, hein? Nossa, ele é grande, mano. É grande, velho. Quantos lugares tem esse carro aqui? Sete. Sete lugares? Tem mil. Isso aqui é um carro mais família, né? Tipo, você andar... Você tem filho já, viado? Não. Tá doido? Esse aqui pra mim é carrega na tela. Não, então não tem muito a ver com você esse carro. Esse carro é uma família. O cara que vai levar a família pra viajar, cabe sete lugares, pessoas lá atrás. Mano, o carro é grande. O teto panorâmico, legal, gostei, hein? Não, ele é... Tipo assim, esse carro aqui, ele é igual a Evoque, mas pra quem tem uma família grande. Então tem que ser sete lugares. Mas a Evoque também tem esse teto. É igual, é bonito e igual. Só que quem tem uma família grande precisa de sete lugares. Você tem necessidade? Mano, eu só achei ela bonita, mas não tem necessidade. É muito grande. Parece um... Parece um combi. Pra você. Tiozão, tio? É, mano. Eu também... Eu vou dar uma volta. Eu vou dar uma volta porque eu gostei do carro. Cadê a chave? Eu quero dar uma volta. Você vai colocar essa chave aonde? Não sei, não sei onde põe. Não, filma aí você ligando, viado. Filma aí. Por quê? Não, filma aí quando você ligando. Quer que o segundo você ia filmar? Pode ser. Pera aí, pera aí. Filma aí, liga aí, mano. Vai, viado. Não sei, não vê? Não pode pôr chave? Tem que pôr a chave, mano. Nossa, zoa aí. Tem que pôr a chave sim. Nossa, tá na sua cara. Nossa, você não tá vendo, viado? Ah, não, viado. Você tá zoando. Mentira. Tá zoando. Tá calor aqui dentro, mano. Tem que ligar logo. Olha aí, ó. Aí, cara. Nossa, mano. Aí, ó. Ah, é um otário. É esse aqui? É. Não, viado. Aí é o ar-condicionado. Em cima, em cima ali, ó. Aqui o pequenininho, aqui, ó. Ah, tá. Aí, aí, ó. Tô perdido, mano. O homem tá perdido aqui. É a primeira vez que eu tô andando. Quer mais? Vamos ver se você sabe mais. Esse aqui roda por... Roda? Tá logo. Meu Deus. É, viado. Tá, é. Ó, ligou a câmera de E. Nossa, já pensou baixo atrás do outro carro e o D vai pra frente, né? Aí, viado. Agora sim. Como que eu abro o vidro? Nossa, é aqui em cima, mano. Filma daí, filma daí, filma daí. Aqui, ó. Vai, olha lá, ó. Agora tá os dois. Perfeito aqui, ó. Nossa, é grandão, mano. É, mano. É carrão, moleque. Carrão. Nossa, aliás, duas horas pra sair com o carro, mano. Eu não sei. Lá baixo, viado. Nossa, eu não tenho nem como pra esse carro. Para, que eu tô andando. Onde que eu vou? Aqui, a saída é aqui, ó. Tô zoando, gente. Eu parei, 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 mano. Mano, que carro grande. Ô, depois eu não vou estacionar esse carro de novo. Ela para na porta e os meninos não param, mano. Aí sim. Meu amigo. Pode ir, esse carro é alto, pô. Ô, Leo. Meu Deus do céu. Ô, é nervoso esse carro? Ô, grava aí o direito aí, porque eu quero... Vai, Alex. Eu quero, tipo, sempre ver esse vídeo dentro desse carro. Você trouxe, tá aberto ou tá fechado, mano? Não, tá fechado. Abre aí pra mim. Como que eu abro? É ali, ó. Os dois juntos, os dois juntos. Não, os dois de uma vez. Aí, aí. Aí, aí. Ô, não sei andar nada com o carro, velho. Nossa, que louco. Pô, é forte, viado. É forte mesmo, hein. Meu Deus. Você vai virar esquerda. Vira a esquerda. É. Nossa, mano, tá andando nervo. É E-Volt não, né? É E-Volt. É E-Volt. É E-Volt. Mano, eu não sei muito, mano. É E-Volt. Por que ele tem uns que é E-Volt e tem uns que é E-Volt? Ah, vamos cá. Olha lá, E-Volt é um modelo. Essa aqui é maior, ela é mais comprida. Ela é sete lugares. Ah, entendi. Ela é E-Volt. Ela é E-Volt é um carro menor. Olha, a E-Volt é um carro mais esportivo, né? É E-Volt. Esse aqui é um carro de tiozão, família, entendeu? E-Volt é pra nós, mano. Juro, eu acho que meus inscritos não sabiam disso, porque bastante gente... Vira pra cá. É a esquerda. Ah, eu não quero virar não. Pode virar não. Não quero virar de frente aqui comigo. Tá maluco. Vira a esquerda, tem um carro vindo. A esquerda aqui. Eu não tô falando. Tá bom. Eu tô jogando ali. Onde que é a espécie prêmica, né, Jô? Ô, mas seguinte, eu acho que meus inscritos também não sabiam muito disso. Tem alguns que sabem, né? Às vezes eu tô falando errado. Aí, a molecada sabe tudo de carro. Não, mas muita gente comentou pra mim pegar esse carro vermelho. Por quê? Porque é vermelho. Eu também gostei do vermelho. Só que ele tem oito lugares, mano. Sete. Sete que oito, caralho. Tá bom ir no colo. Tá bom ir no colo. É que ele é um carro de família, né? Mano, mas eu acho ele muito nervoso. É bem grandão. O carro é da hora. O carro é da hora. Mas depois eu ando na Evoque também pra você tirar dúvida. É, mano, a Evoque também tá bonita, hein? A Evoque é o cara mais novo, o cara mais... É, mais bonito igual eu. Mais bonito. Mano, eu quero dar uma... Olha que barulho é esse, barulho. Mas ele já é bom. Já bate, o carro tem que comprar esse que eu. Mano, na moral, dá isso aqui. Mano, eu tô curtindo pra caramba o carro. Olha aqui um pouquinho a frente. Vou pra esquerda, viado. Vou pra esquerda? O que eu mais sei fazer é dirigir e gravar ao mesmo tempo. Tomara que não aconteça nada aqui em São Paulo com esse carro que não é meu. Mano, senão tem que comprar já. Assim, deu. Tá maluco? Mano, que da hora, velho. Quando você quiser vender um carro, dá uma empatada, dá pro Léo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, eu nunca bati um carro na minha vida. Não? Nunca. E o Thiago já bateu. Não? Na primeira semana que pegou o carro. Arroa, doido. É, o cara freando, sinaleira, chapeta. Sinaleira é farol, pô. É mesmo, ah. É, que chama farol. Esses caras estão passando muito perto de mim, Dekar. Não, a outra é esquerda. É que você tá no meio da pista ali, na direita e na esquerda. Ele tá no meio. E nunca bateu um carro. É, sai da minha frente aí, desgrama. Aí, ó, eu vou virar pra esquerda, né? Vamos guardar esse carro. É, vamos guardar um pouco. É, pra esquerda agora? Meu amigo. Pode parar na porta da loja, olha lá que o menino do Mano. Nossa, voltamos. Para desse lado aqui, é desse lado aqui. Esquerda? É, esquerda, esquerda. Ih, sai da minha frente aí, mulher. Aí, menino do Mano, vai lá mais fácil. Tô com medo de ser manobrado. Eu também. Ainda bem que você tem o mesmo medo que eu. Vamos andar na outra ali, na Evoque. Nossa, aquela Evoque até eu quero colocar. Não, aquela Evoque ali eu acho que é mais minha cara, mano. Ali é fera, ali é fera. Meu Deus. Como que eu te lembrou? Se a cara não vender pra você, eu acho que eu fico com ela, viu? Stop. Aqui? Aí. Aí, ó, fechou, mano. Ah, esse aqui desce daí? Desce, todas descem. Que legal. Mano, eu não sei nem sair do carro. Rapaziada, esse aqui é o primeiro carro que eu dei uma volta. Mano, é um carro bonito. Ele é um carro, tipo assim, vermelho, que eu entrei na caramela. É um carro nervoso, tá ligado? Só que ele é de sete lugares, mano. Tipo, não combinaria muito pra mim, manja. Tipo assim, eu quero dar a volta nos outros carros. Eu quero dar até naquela BMW ali, ó. Mano, Z4, mano, conversível. Eu acho que é mais minha cara, um Sport, assim. Mas eu não tenho dinheiro pra comprar. Mano, essa aqui é muito mais minha cara, tá ligado? Vou dar uma volta nela porque eu tô com muita vontade de dar um rolê com ela. Mano, eu acho que é um carro diferenciado evoke, tá ligado? Eu queria, mano. É um carro bonito, né, tio? Eu queria uma dessa branca. Branca? Branca. Mano, eu acho essa cor muito linda. Essa cor é, mano, a BMW que eu tenho é dessa corzinha aí, ó. É, mano, mas essa aqui parece que ela é perolizada, mano. Ela é muito bonita. Se você comprar esse carro, que eu tenho certeza que o vermelho, nós andamos pra andar. Só pra tirar o tesão. É mesmo, né? Eu também não curti ela pra comprar. Aqui, cê nego, de verdade, eu vou até tirar massa, mano. Pode comprar, velho. É? Mano, esse carro aqui também é um carro que eu já conversei. Aquele vermelho ali, a gente andou porque tava na frente. Pra andar com essa, tinha que tirar. E eu já aproveitei pra dar uma volta, mas ele é de sete lugares. E ele é, tipo, mais caro por ser de sete lugares. Eu não achei tão legal, tá ligado? Porque é de sete lugares. Ô, pai, cê vai querer realmente andar comigo, então, agora? Não, eu achei legal. Aquela, ela é bonita. A interna é bonita, mas ela é grandona. Ela parece uma caminhonete. Essa é a mais compacta, é mais da hora. Anda nessa aqui com ele, né? É. Vamos lá, Tiff? Vamos, vamos. Quero dar uma volta também. Também. Olha, é muito da hora essa aqui, Léo. Eu quero dar uma volta. Eu gostei das duas, mas essa aqui é mais bonita. Eu também. Essa é a minha opinião, né? Mano, essa aqui, rapaziada, é a interna dela? Não, ela é quadradinha, amor. Ela é da hora. Olha que bonita, mano. Na moral, eu vou entrar aqui. Olha aqui, mano. Que carro bonito, velho. Olha o conforto atrás, Léo. Não sei nem ligar as coisas aqui. A outra achei muito compridona. Não sei mexer em nada. É, mano. Nossa, que bonito. Não, não, é muito top. Nossa, mano. Meu Deus. Teco panorâmico. Não sei nem ligar o carro. Será que o carro chave tá aqui já? Por aqui? Não, tem que pegar tudo. Passava aqui, TK. Tá maluco? Me dei a chave, patrão. Agora. Olha, agora já sei ligar. É assim mesmo? Igual a outra? É igual. Vai mais pra frente. Vai ligar? É, você vê elétrico, moleque. É elétrico o banco? É, pô. É outra... É outra... É outro patamar. Agora eu já sei onde que abaixa o volume, ó. É outro patamar. Ô, pai. Entrou aí. Vem aí, ó. Vê se um gordinho cabe no fundo. Vê se outro gordinho cabe na frente. Se cadê eu, cabe todo mundo. Não, 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 não. Cabe? Ô, Tih, vê aí atrás. É da hora? Tá confortável? É bonito, velho. Eu queria um carro desse aqui, TK. Eu falei aqui, mas a cara de vocês, mano. Você não tem desse branco? Nossa, eu vou fazer uma coisa. Branco não, tem essa cinza aí da hora, mano. Todo mundo gosta de cinza. Mas olha o teto, mano, que da hora. Não, mano. É nervoso. Imagina, mano. O diferente da Evox aí, todo Evox aí é branco, ou é preto, ou é vermelho. Essa aqui é cinza, então, tipo, ninguém tem. É difícil, mano. É difícil, mano. O carro é diferente. Não, é. Tem uma cor chamada, eu acho que o Boquinha tá pintando a BMW dele. É Nardew Grey. Vai, Léo, que tá calor. É, eu tô andando aqui. Olha, liguei o mar agora, mano. É, eu também tô sentindo esse calor aí. É um máximo, mano. Nossa, e o... Bora, é bom ligar no máximo aí pra ver se a ventania é forte. É. É, o ciclone, é? É, é bom. Mano, vamos ver se eu tô andando pra frente. Forte quantidade, hein, né, Léo? Esse? Não, não precisa de cinto, não. É, o carro não é meu ainda. Se eu levar uma multa, outra cara que paga. É, levou uma cadata aqui de hoje, mano. Segura aqui. Segura aí, Titi. Dá aqui. Essa visão aqui eu gostei, ó. Deu uma visão da outra. Pega seis dois, da hora. Ó, agora eu já sei dar um rolê. Você sabe isso aí agora? Tomara. Pode. Direita, porque a esquerda é contra a mão, né? E eu puçando aqui atrás, não tô nem aí. Vai, vai vendo. Vai vendo aí, o que você acha? Pode achar, mano. Não pode achar detalhe. É, eu vou achar uma moeda de um real, só pra um esse. Mano. Ô, é... Vamos ver se é forte? Não, não é acelerar a outra direita. Mano, é forte, hein? É turbo, né, mano? É turbo? É turbo? É turbo, tô lendo. Dois com zero turbo. Ah, todas elas são, né? São. Nossa, eu não sabia, mano. Por isso que ela é forte. Ô, eu queria dar uma atestada no som, mano. Ela tem Bluetooth? Tem, pô. O meu Camaro não tem Bluetooth. Não tem? Tá maluco. Eu acredito que é R8 também não tem, cara. Certo, é esse. Aí eu coloquei um rádio lá, um multimídia da Pioneer. Pô, parece que é esse carro velho, mano. Aí eu vou tirar. Aí eu vi um cara colocou aquele som da Bullse atrás. Bullse. E liga, mano. Nossa. Pô, o R8 não tem Bluetooth, é foda. Mas a explicação é que é carro esportivo, não é pra situação. É pra correr, né, mano? É. É igual o meu Camaro, ele corre muito, ele não tem som. Esquerda. Depois eu quero testar o som, tipo, porque aí você não dá copyright também esse YouTube aí. Porque se eu colocar as músicas, ninguém vai pagar meu dinheiro. Tipo, os detalhes do carro, mano. Não pode por música, né? Não pode por música. Você tem que me ensinar, porque eu vou virar youtuber agora e eu não sei nada, mano. Não, não pode. Mano, você tá no caminho. Zoeirinha. Resenha. Resenha, zoeira. É isso aí. É só aí, mano. Sabe o que dá, viu, no YouTube? Pega o seu R8 e vai no McDonald's, mano. Não, mas aí... E derruba o copo de refrigerante, nem da R8, mano. Nossa. Só que aí você tá dentro do carro, não tem a mesma impressão, né, com filmando. Me explica aí, como é que é isso aí. Como assim? Tipo, eu vou tá dentro do carro, o cara não vê muito R8. Porque eu tô dentro do carro e filmando. Mas ninguém tá vendo muito a Evoque também, mas ele sabe que a Evoque é cinza e a resenha é essa aqui. E eu tenho que gostar do carro, então você tem que passar... Eu vou fazer... Nossa, que força feira, mano. Nossa, eu gostei, mano. Sabe que resenha que eu vou fazer no meu... Primeira resenha que vai ser no meu canal do YouTube, eu vou num restaurante KR8, depois eu vou no mesmo restaurante com o Fusca velho, mano. É, mano. Isso é um bagulho da mão. Isso é legal, mano. Só pra ver... É que eu sou meio conhecido, a galera vai ver, mas eu vou ver qual que é, mano. Vai ver se vai se tratar de diferente? Não, vai ver se o cara vai me tratar igual, qual que vai ser a resenha, mas eu vou num restaurante que ninguém me conhece. Isso aí é legal, isso aí é legal. Eu já vi vídeo assim, dá muito bom. Nossa, e é uma coisa assim... Fica aí, Fih, vou atropelar o Seita, maluco. Eu vou fazer isso, eu vou assim, eu vou... Eu vou esse abrir na esquerda. Eu vou com o KR8, eu paro, aí eu vou pegar uma carona, vou fingir que eu vou entrar, pegar uma carona, dou uma volta na corretona, pego o Fusca e volto com o Fusca. É isso mesmo. Vou ver qual que vai ser, mano. Eu acho que esse tipo de vídeo, mano, é um... O cara é meio que testado, tá ligado? Se o cara for desumilde, aí ele, ó... Aí se ele for humilde, do mesmo jeito que tratar igual o KR8... A gente faz uns testes assim, tipo, deixa duzentão assim no chão, o cara pega e vê se vai devolver, sabe? Eu sempre devolvo, porque eu sei que o Thiago tá gravando. Os caras veem dinheiro no chão, já falo isso, tem alguém gravando. É mesmo, eu olho pros lados. Já, os caras... Olha, acho que tem um ciclone aqui atrás, não é? Porque aqui atrás gela também, ó. Gela aqui, cara. Tem, velho, que eu tô lá dentro disso, então, mano. Não sei se tem, mas tá a mim não queria. É, porque acho que ele passa no carro inteiro, ó. Mano, na moral, eu curti muito esse carro. Mano, imagina o canal do TK, mano, ele vai ser loucão, mano. Tá maluco, ele vai ter um monte de carro, já tem, né? Já precisa de fizer, mano. Ô, velho, na moral, olha esse volante, gente. Mano, que bonito, velho. De verdade. Ó, a gente fala assim, TK, qual que é a diferença de Land Rover pra Range Rover? Que ele tá aí, cito, ó. Range Rover. A galera não sabe a diferença. Land Rover é a marca. É esquerda. Ah, tá. Land Rover é a marca, tipo, Land Rover, Chevrolet, Audi, é a marca. E Range Rover é o modelo, Range Rover é o modelo, que é o modelo, então. Deixa ela aqui, Léo, que eu queria dar uma voltinha também. É esse aqui? É. Você vai dar uma voltinha nessa aqui? Pô. Demorou? Meu amigo. Mano, eu curti, velho. Ô, Thiago, você vai de boa, hein? É, já foi, já era. Como que eu faço? Não, aqui já tá, só puxar aqui, quando você puxa, você prende. Puxa sempre pra cima ou pra baixo? Puxar, você prendeu isso. Pra baixo, você soltou. Ah, tá. Mano, esse freio com mão. Só sofreu de mão. É. Só que é no dedo, né? Ah, entendi. Mano, na moral, curti demais o carro. Mano, desliguei ele, pegar a chave aqui. Mano, eu sou do tipo de cara que não tiver a chave no contato, eu deixo a chave dentro do carro. E aí, mano, me fala. A cinza ou a vermelha, pai? Pode falar. Aqui, ó. Pelo modelo de carro, a cinza. A cinza? É. Se fosse pro seu pai era vermelha, porque seu pai é tiozão, é vermelha. E tem família? Eu levo minha sogra, eu levo todo mundo. É mesmo, hein? Papagaio. Nossa, eu parei meio longe, hein? Não, mas ele vai andar, pô. Deixa eu dar uma volta. Dá uma volta. Mano, vai lá, eu vou. Eu dava uma olhadinha. Por que não pega uma Z4? Você é soltino, mano. Ah, mano. Aquela... Mano, eu queria dar uma volta naquela azul. Mano, um filetamento. Sei lá. Dá o Camaro também. Tá doido? Não. Mano, o Thiago vai dar uma volta nela. Thiago, cuidado com o carro que talvez eu vou comprar, hein, desgrama. Thiago, Thiago, tô te vendo, mano. É, parece que eu não tá vendo ele. É, tô te vendo. É essa aqui, viado. É louca demais, né? Nossa, eu queria só se encaixou, tá ligado, né, mano? Encaixa, ele encaixou. Mano, eu tô falando pra você. Eu vou até com você, mano. Eu vou até com você, porque eu quero ver outra pessoa dirigindo. Sabe por quê, Léo? Ah, fala aí. Eu tava em Porto Rico, aí desceu um piaçinha trocando ideia com nós. E, mano, ele para o canal de Rover branco, rebaixado. Ah, eu tô ligado. Olha a Rafinha, eu manjo. Linda, linda, linda. Nossa, é bonita, mano. Nossa, olha aqui de trás. É, mas é muito louco, mano. Eu não tinha visto. Ah, é verdade. É, dá uma volta aí, Tiago. Vou ficar aqui atrás curtindo. Só não bate o carro, tá? Aqui é bem, acho que é bagunçoso aqui na frente, Léo. Olha aqui, ó. Minha braça aqui, ó. Te abraço. É grande, né? É, eu curti o carro, mano. De verdade mesmo. Mas tem um monte de carrão ali também. Ah, meu Deus do céu. Nós não temos dinheiro pra comprar aqui de carro. Aqui temos dinheiro e vontade. Eu não tenho dinheiro, tenho vontade só. Deu, deu. Acelera, Ti. Só pra você ver. Ah, não. É muito forte, tá bom. Tá de freio, desgramado. Eu sou. Fri, frio. É só isso que eu queria ver. É, mano. Nossa, é boa. Não é disso, mano. Se realmente o turbo é o que fala, mano. Nossa, Tiago, está muito sai nesse carro. Eu fiquei acreditado, né, mano? Tem um cara que não tem, às vezes não tem condição de ter. Que não, não. Às vezes é um carro quebra. Ah, mano. Mas todo um carro quebra. Ah, normal. Mano, na moral, eu acho que o carro quebra quando é mal cuidado. Não, não é. É máquina, máquina quebra, mano. Quebrou, manda arrumar, caralho. É mesmo? Vai fazer assim, ah, mas aí, manutenção. Hoje tem um negócio chamado internet. Ah, queimou a mangueira tal. Quanto que é seu mundo de obra? 200. Joga na internet lá, compra você a peça. Já era, mano. Não tem certeza. É mesmo, mano. Mano, na moral. Antiga, a gente cara enganava, né? É. A gente não tem mais como enganar, mano. Verdade, meu. Mano, gostoso em ter caro. Gostei, mano. Sai daí, Tiago. O que é lindo, mano? Você, mas você gostou pra mim ou você... Você sai daqui, desglamadinho. Eu não posso voltar com um carro novo? Mano, eu tô... E ela tem a borboleta. Todas as versões tem a borboleta? Todas, todas. É, não sei se você tem que entender, galera. O dia que vocês andam com o carro borboleta, é outra parada. É, mas o Tiago tem aquela X1 bambu dele lá. Ah, não tem borboleta. Não tem borboleta. Não tem borboleta. É aquele câmbio antigão? Não, aí. Não, é automáticinho. Não, mas aquele câmbio não é o joystick, é o câmbio antigo. É, é. Tecar do céu. Fui andar e andei numa turbo, pra quê? Ah, acabou, Ceci. Acabou, não. Acabou. Não, broxou com o carro. Broxou, broxei. Aquela X1 que você tem, é aquele carro que não é muito caro. Ih. Você chega bem, olha, chega de BMW. É, não. Mas quem entende e fala, meu, que bosta. É, isso. Não, não é? Não, não, não. Não, não, não. Não, o cara tá acostumado. Não, cara, o cara tem o direito de falar. Como máquina, é um carro pesado, um carro que não anda. Tipo, como máquina, olha a esquerda. Entendi. É um carro que é um carro ruim. Aí, tanto é que a BMW foi lá e fez a versão nova turbo, mudou o carro, porque a pessoa reclamava muito desse modelo antigo da BMW. Entendi. Por isso que fizeram a turbo pra melhorar. É, pra mudar o motor e o canto. Meu Deus do céu, Thiago. Só quero sentir o carro. Eu tô sentindo você também. Eu tenho que tocar bem, mano. Ah, toca. Mas dá umas grudadas no banco. Se aqui fizesse drift, o primeiro vídeo do Tecar seria fazendo drift. Nossa. Meu Deus. Leo, pode comprar, miado. É? Pode comprar. Mano, na moral... Meu Deus, todo mundo da casa gosta desse carro. É, mano. E é um carro... Você sabe que ninguém teve... Sério? Na casa. Olha, mano. Tipo assim, mano. É um carro diferente, tá ligado? Pra gente gravar, seria um carro bom. Entendi. É. Nossa, eu gosto, mano. Eu curto, mano. Eu gostei. Nossa. E esse carro, só pra ele falar. Ele é tração, quatro rodas? É, tração, 2.0 turbo. Nossa, tração, mano. Nove marchas. Nove marchas? Nove marchas. Eu só sei usar até a sexta. É um ano bom. Esquerda. Mano. Mano do céu. Mano, já vamos. Rapaziada, é... Ai, descrão. É, se não bater, nós vamos terminar o vídeo, né? É, amém? Ô, Thiago, vai jogar mais. As trocas de marchas dele é mais agressivona, né? É, porque é a forma que você tá dirigindo. Se você andar na manha, ele vai mais na manha. Vai na manha. Mano, na moral, Thiago, ou a gente leva esse carro pra Londrina, ou o Thiago deixa aqui em São Paulo com um batido na porta. Meu Deus do céu. Se eu bater é mais barato? É. Ah, vai ter que dar um jeito, né? Você vai pagar a metade daí. Ah, Thiago, vou te dar 10 mil por meio e vou levar. Nossa. É melhor bater, né? Porque já leva barato. Vamos bater porque sai barato. Tá difícil comprar carro aqui, viu, gente? Você sabe que tá me devendo. Tô devendo, mano. Comprou o carro da TK aqui, senão... Mano, na moral, eu vou fazer o seguinte. A gente já chegou. Eu vou ver. Eu vou ver. É, para aí. Cuidado com a roda, do ralar a roda aí. Thiaguinho, Thiaguinho. E aí, curtiu, mano? É o carro? O carro ideal? Não, é o carro, mano. Abre pra nós. Boa. Fala, 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 fala mais. Essa ou aquela ali? Vendido aqui, TK. Tá vendido? Tá. Aproveita, só depende de você, mano. Não, mano, eu vou fazer o seguinte. Cheguei hoje. Certo. Já deixei o Golf, ó. O Golf já, os caras fazendo ali, ó. O que tem que ser feito. Tá fazendo já a vistoria no Golf. Tá vendo se tá tudo certinho. E o carro tá certinho, você vai ver. É... Thi, eu andei naquela lá e andei nessa. Eu curti mais essa. Ah, confesso. Amanhã, eu vou voltar. Amanhã nós vamos dar de Z4 e de R8 amanhã. Amanhã eu vou dar naquela Z4 ali. Ó, gente, não se empolga muito com a Z4. Porque meu dinheiro não dá, é... Não vem pensar que eu vou comprar já, não. O dinheiro não tá dando ali. Eu vou dar uma voltinha só pra matar a vontade. E, tipo assim, se o coração tocar mesmo... Não, não tem forma. Eu não tenho dinheiro. Mas se uma próxima oportunidade, já fica com ela no coração. Já andou, já sabe como é que é, né? Mano, eu tava querendo realmente um carro desse, tá ligado? É isso que meu pai já gostou, né? É, mano. Nossa, que bonito, mano. Mano, eu tô aqui, tá ligado? Vamos ver. Rapaziada, mano. Como hoje é o mesmo dia, meu carro já tá aqui, mano. Pro TK vender. Mano, já tá, tipo, na loja, tá ligado? Amanhã ele vai dar um banho, um talento nele. A gente... Ô, pai. Eu. Mano, sabe o que eu tô fazendo? Ou a gente pega as malas e já joga... Não, vou fazer um prazer assim aqui, mano. Ou já joga no carro pra ir embora. Você deixou o carro, agora não tem carro pra ir embora, Léo. Não, mano. Seguinte, rapaziada. Eu tô indo embora agora. Chamei o Uber. Vou deixar o carro aqui e... Mano, é o bagulho louco. E eu tô indo lá pra casa da Dani Russo agora. Ela vai receber a gente. Mano, já mandei mensagem pra ela. Falei, Dani, Dani, tô chegando. E aí, é o bagulho louco, meu amigo. E amanhã... TK, amanhã? Amanhã eu vou voltar. Não, já falei. Nossa, demorou. Demorou. Demorou mesmo. Valeu, mano. Tamo junto. Mano, meu Uber tá chegando. Vou pegar as coisas ali do Golf. E, mano, partiu pra casa da Dani. Vou passar esses dias lá. Até eu resolver que carro vou pegar aqui no TK, mano. Eu tenho que dormir em algum lugar, né? Mano, então, partiu. Bom, rapaziada. Muito bom dia. Ontem eu cheguei aqui na Dani. Só que... Tá muito cansado, velho. Eu dormi. Mano, eu apaguei, tá ligado? E agora eu acordei em meio dia. Todo mundo já tomando um cafezinho da manhã. Dani, muito obrigado de novo. É nóis, velho. Deixar a gente ficar na sua casa. Sempre que eu venho pra São Paulo, eu fico aqui. Cris, fala uma coisa pra você. Hoje... É hoje? É hoje. Porque ontem não foi. Porque ontem não deu. Chegou e dormiu. Mano, fala uma coisa pra você. Você vai montar aquele Jack, né? Naquele Jack. Naquele Jack. Naquele Nárga. Eu falei pra ele, vocês não conhecem ainda, né? A Jack dentro de maçã verde. Jack dentro de maçã verde. Maçã verde é muito top. Muito top. É muito bom? Dá pra tomar pulo, só gelinho. Só gelinho. Só gelinho? Aham. Bom, rapaziada, é isso. Eu cheguei aqui nadando e vou ficar esses dias aqui em São Paulo aqui. E vem surpresa nova hoje, tá? Vem carrinho novo hoje. Já vou deixar na sua vaga de estacionamento. Pode deixar. Eu quero saber qual é o carro, Léo. Não vou falar. Ah, eu vou pegar hoje. Tentando tirar o carro dele, ele não fala. Não, 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 não. Mas eu vou descobrir hoje. É o que? É nave, mano. Eu até, eu tô tentando tirar dele de todo jeito, também não sai. Mas hoje eu chutei o que eu acho que é, né? O que é? Pode falar o que eu acho que é? Pode tentar chutar, mas eu acho... Não, o que eu acho. Vamos falar juntos, vamos falar juntos. Vamos ver. 3, 2, 1, 3, 4. Mano. Não vou falar. Tem chance, tem chance. O Chaguinho já. Não sei qual que é. Bom, rapaziada, mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui. E agora de manhã eu vou lá na Tecar, andar em outros carros e eu vou escolher meu carro novo e eu vou trazer aqui. Embora de carro novo eu vou ir. Então, mano, se prepare porque está por vir meu carro novo, demorou? Então é isso. Valeu. Falou. Fui. Tchau, tchau.